Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores da imprensa, senhores que nos visitam, todos os senhores, senhores servidores dessa casa que nos dão sustentação no nosso trabalho. Esse requerimento, na realidade, é fruto de uma manifestação, eu não tenho ela aqui comigo agora, uma carta que me foi dirigida por alguém que é do ramo, trata-se naturalmente de uma fonoaudióloga que questiona, questiona de maneira absolutamente tranquila o fato do município, de expor de equipamentos, de expor de fonoaudiólogos que prestam serviços de audiometria, enfim, deste tipo de serviço feito pela própria prefeitura. E que há, inclusive, quadros, há uma equipe e há equipamentos absolutamente suficientes para a demanda que o município tem. E depois nós nos deparamos com um procedimento licitatório que levou à contratação de uma empresa prestadora de serviços nesta área, vereador Danilo, para fazer estes exames. Então, é naturalmente, isso tem um custo. E o que se alega, o que alegam as pessoas que me encaminharam esta carta é que não haveria necessidade do município contratar uma empresa terceirizada para, eu estou colocando aqui, isto é um requerimento. Eu não estou, eu quero a resposta, não estou acusando ninguém de fazer nada errado. Vamos devagar, senão depois faz B.O. Eu acho que a gente precisa, já que se pode fazer através do município, não há a necessidade eventualmente, vereador professor Mário Corain, se é que há, se é que vinha sendo feito desta forma, se não for, que me corrijam. Não há necessidade e nós sabemos que o município tem hoje suas dificuldades financeiras em todas as áreas. Tem as suas prioridades na saúde, que às vezes não podem ser contempladas por conta de falta de recursos. E é nesse sentido que nós estamos fazendo esse requerimento. para que se esclareça qual a necessidade da contratação de um serviço privado nesta área de fonoaudiologia, já que a Prefeitura dispõe de profissionais efetivos, equipamentos, audiômetros e outros, enfim, que podem eventualmente executar esse serviço. É nesse sentido, vossa excelência, tem uma parte clara. Se vossa excelência concordar, eu quero aqui, tão logo termine a sua fala na tribuna, fazer um adendo aqui. Pois não. Um acréscimo nesse requerimento, para que também seja informado oficialmente, tendo em vista que vai ser feito agora uma contratação com uma empresa especializada para fazer esse serviço. Já foi. Já foi? Como é que isso era feito e qual era o resultado anterior? Nós precisamos ter um parâmetro para saber se o que vai vir a ser feito corresponde a alguma melhoria efetiva com o que historicamente já vinha sendo feito no município. Perfeitamente. Porque senão vai ficar só uma despesa a mais para a cidade e o efeito, talvez, a gente perca o parâmetro de comparação. Então, terminando, eu quero fazer um adendo aqui no seu requerimento. E ficarei extremamente satisfeito se realmente a contratação se faz necessária. Eu só estou questionando a razão porque fui, recebi uma carta e o vereador Cícero, hoje em dia, as pessoas mandam as cartas para a gente e não se identificam. Vossa Excelência que no passado sempre reclamava, sempre reclamava não, colocava com muita propriedade que as pessoas não se identificavam porque tinham medo de retaliação, o medo continua. Nós precisamos mudar um pouco esse quadro. Então, eu espero que a gente tenha a resposta ao requerimento, aceitarei o adendo de Vossa Excelência e, se isso for razoável, muito bem, agiu bem a Prefeitura. Se não for, nós vamos ver por que razão está se contratando. Muito obrigado, Sr. Presidente.